Presidente da UAB do Ceará, vem campanha nacional da categoria, é isso? Exatamente, estaremos agora indo para Brasília, para o Conselho Federal da Ordem, justamente para formatar os detalhes finais de uma campanha nacional de valorização e fortalecimento da advocacia. Em que aspecto? Em todos os aspectos. A advocacia vem sofrendo inúmeros ataques, especialmente no próprio exercício da profissão, aqui no próprio Ceará. Nós temos visto isso, advogados sofrendo atentados, morrendo inclusive, e isso é muito grave, muito sério. Não somente isso, mas o próprio exercício propriamente tido da advocacia, com relação aos processos, a morosidade do judiciário, enfim, nós iremos lançar uma ampla campanha de valorização do nosso trabalho, que é muito especial, nós que somos agentes de transformação da sociedade e temos sim uma missão muito importante de cunho social. Começa agora em setembro ou não? Tudo indica que agora, no mês de outubro, essa campanha será da Fagrada. Qual é o mote mesmo da campanha? Nós temos aí inúmeros. Um deles é justamente fazer com que o advogado, que muitas vezes é consultado e não por isso cobra consulta. Muitas vezes o advogado está exercendo sua profissão e a tabela de honorários não é obedecida. Então nós iremos fazer uma campanha também de conscientização para a advocacia e trabalhando juntamente com a UAB Ceará, as outras UABs do Brasil e o Conselho Federal. A UAB está feliz aí que o impeachment vai ser sacramentado ou não? É um processo democrático. Feliz eu acho que nem o brasileiro está, porque não gostaríamos que chegasse a esse ponto de uma presidente da república que teve o mandato legitimamente dado pelo povo sofresse algo como um impeachment. Mas é natural da democracia, dentro de um processo democrático, o processo que transcorreu na Câmara Federal, agora no Senado, a presidente Dilma Rousseff hoje será ouvida. E cabe agora aos senadores aqui presididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, tomarem a decisão. E eu espero que essa decisão que seja tomada seja a melhor para o nosso país. Então não tem que a UAB acabe na história como também golpista? A UAB nunca será golpista. A UAB sempre está alavancada com a cidadania, defendendo os ideais democráticos do país, inclusive contribuindo para o aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral. Está aí agora a UAB com a campanha fortíssima nacional, que é do combate ao Caixa 2. Nós não podemos mais permitir que agora, no ano de 16, tenhamos compra de votos, tenhamos o abuso do poder econômico. Essa eleição é uma eleição diferenciada e estamos sim agora com a bandeira da cidadania.